Olá pessoal, meu nome é Marcos Catalhã, eu sou sócio fundador da Brain, Evidência Estratégica e esse é o Estrelaço Brain. Em concluo que nós trazemos todo mês um resumo do que foi o mês anterior, o mês de outubro e as nossas apostas ali para o mês seguinte, no caso do mês de novembro. Vamos lá? Bom, o que se caracterizou no mês de outubro? Basicamente nós tivemos aí, como principal fato, a elevação da taxa Selic, que saiu de 6,25, foi para 7,75, um aumento de 1,5%, lembrando que no início do ano ela estava 2, é o maior aumento dessa taxa Selic em 19 anos, a última vez tinha sido no governo Lula, lá em 2002, e o que ela está sinalizando para a gente? Uma intenção muito forte do Banco Central é controlar a inflação, inflação que atingiu na prévia de outubro no IPCA 15, 10,34%, dois dígitos, ou seja, o cenário, as expectativas pioraram bastante e o Banco Central, aí via a reunião do Copom, alterou a taxa Selic. Esse é o principal destaque do ponto de vista, assim, mais negativo no outubro. Agora, do ponto de vista positivo, no outubro nós tivemos o quê? Uma vacinação muito elevada, atingimos a marca de mais de 100 milhões de vacinados com as duas doses ou com a imunização completa, né, e atingimos aí quase, um pouco mais que 70% da população adulta brasileira com pelo menos uma dose. Alguns estados, no caso de São Paulo, com 87,5% da população adulta totalmente vacinada. Ora, a notícia da imunização é uma notícia muito positiva porque reduz não só o quadro crítico que a pandemia gerou, inclusive, do ponto de vista de saúde, sanitário, toda a perda dolorosa, mas principalmente porque abre o setor de serviços e foi o que nós vimos ali em outubro. Os feriados de outubro, por exemplo, com um incremento na visitação às lojas, aos shopping centers, ao varejo, de maneira impressionante. Ou seja, a nossa aposta aí, inclusive já precipitando aí para novembro, a nossa aposta muito forte vai para o varejo. E como eu falei, portanto, de apostas e nossa aposta aí no caso do varejo, qual é a nossa aposta para o mercado imobiliário? Muita atenção aí para demanda por novos espaços comerciais, novas lojas. É, nós temos sentido aqui na empresa uma demanda muito forte aí por espaços comerciais qualificados, street malls, com os preços, inclusive, em elevação. E a visitação aos shoppings, segundo informações que nós tivemos com os gestores dos shoppings nos principais grupos do Brasil, nesse encontro do GRI, que estivemos presentes aí em outubro, foi de que a visitação aos shoppings já recuperou, na verdade já passou em alguns casos, a situação que estava em 2019. Ou seja, o brasileiro estava ansioso por essa ida ao varejo e isso de fato aconteceu, o que impacta positivamente o mercado imobiliário. Ainda em novembro, temos que estar atento aí para o comportamento da inflação, né? Vamos ver aí se essa sinalização muito forte que o Banco Central deu já começa a arrefecer um pouquinho o ritmo de incremento de preços. Bom, pessoal, esse foi o Expresso Brain, espero que vocês tenham gostado. Um resumo rápido, direto, sobre o que aconteceu em outubro e as nossas expectativas para o mercado imobiliário agora em novembro. Fique com a gente, assine o nosso canal, curta, compartilhe e comente. É um prazer estar com você, todo mundo aqui, dizendo o que aconteceu e o que vai acontecer. E aí E aí E aí E aí E aí